Lágrimas, 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 lágrimas Lágrimas, 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 lágrimas Lágrimas, de saudade na minha mente Cada as lembranças é permanente Deus os guarda quando vamos de repente Marca a cilada, é a guia versus serpente Lágrimas, de saudade na minha mente Cada as lembranças é permanente Deus os guarda quando vamos de repente Marca a cilada, é a guia versus serpente Argumentando agora, eu relato isso O inimigo é o macrocrodilo Aqui se faz e paga com a mesma moeda Quanto mais alto, maior a queda Bosta a cara Mr. M e não gela Se não for pego por nós, Deus te pega Infelizmente ele se foi pra outra vida No nosso céu do Brasil, mais uma estrela que brilha Eu gosto de lembrar dos bons momentos Eu com a rapaziada, matando o tempo E do lado tá bujada, japonês Mal eu sabia que o japonês era a bola da casa do céu Com todo poderoso Pela segunda vez do dia eu vou te ver de novo Hoje sou carne, amanhã posso ser osso Pra Deus tu é diamante E pra nós cê vale ouro Lágrimas, de saudade na minha mente Cada as lembranças é permanente Eu nos guarda quando vamos de repente Marca a cilada, é a guia versus serpente Lágrimas, de saudade na minha mente Cada as lembranças é permanente Eu nos guarda quando vamos de repente Marca a cilada, é a guia versus serpente Marca a cilada, é a guia versus serpente